Quando e como separar as crias dos pais? Já pensaram qual é a altura ideal para separar as crias dos progenitores? O que fazer para que corra tudo bem no desmame? Quais os melhores alimentos e papas? Assim conseguimos reduzir a taxa de mortalidade a zero. Já pensaram qual é a altura ideal para separar as aves dos progenitores? O que fazer para que corra tudo bem? Quais os melhores alimentos e papas? Assim conseguimos reduzir a taxa de mortalidade a zero. É sobre isto que vamos falar hoje. Olá, criadores. O meu nome é Leandro Leitão e estamos a ver Canaril Almada. Se és novo aqui no canal, subscreve, porque estas e mais dicas vão te transformar num criador de sucesso. Temos um link aqui na descrição do nosso grupo do Telegram. Lá podes tirar todas as dúvidas de imediato. Aconselho que adiciones. A altura ideal será quando as aves atingirem os 30 dias de vida. Devem separar as mesmas quando tiverem a certeza que elas conseguem punicar a comida. Por isso, aos 25 dias, devem colocar uma taça na divisão em que as aves se encontrarem para elas começarem a praticar e na mesma continuarem a receber a comida dos pais através da separação ao meio. No meu caso, tenho sempre a divisória ao meio. Podem-me ter germinado, ou seja, a papa que dão aos pais para eles as alimentarem, ou então perilha. Eu pessoalmente dou ambos. Meto a papa e a perilha à descrição das minhas aves. Na separação definitiva dos juvenis dos pais, devem desparasitar todas as aves. Eu dou um pingo de promoção junto ao papo para a mesma ficar protegida aproximadamente nos próximos 3 meses. Assim evitam de ter algum piolho na zona da muda. Eu mantenho as aves até aos 45 dias de vida numa voadeira pequena de metro de comprimento por 50 de alto e 50 de largura, ficando sempre isoladas das mais velhas. Assim vão ganhando prática na voadeira, desenvolvem mais até ao ponto de lutar pela comida e melhor lugar nos poleiros das voadeiras quando se juntarem às aves mais adultas. Nas voadeiras, mantenho sempre comida à descrição, como aveia, papa úmida, mais papa seca, mistura de alpista, grite, osso de choco e perilha. Todos os dias, meto o mesmo germinado que faço aos meus reprodutores para alimentarem as crias. Quando acaba a criação, continuo a dar germinado o ano todo. Assim as minhas aves se habituam e mais facilmente quando chega a época de reprodução, comem tudo e por consequência vão alimentar melhor os filhotes. Ou seja, o sucesso na criação é mais garantido. Coloco ainda banheiras 3 vezes por semana para as aves tomarem banho. É super importante o banho na altura da muda. Junte sempre vinagre de sidra na água. Podem ver o vídeo sobre o vinagre de sidra na card, aqui na descrição deste vídeo e quais os seus benefícios. Após terminar a época da muda, agosto ou setembro, inicio a primeira fase da seleção das minhas aves que quero ficar para a próxima época e as que quero expor nas exposições. Devem o quanto antes isolar essas aves para as mesmas ficarem com a plumagem intacta. Atenção, existe sempre aves que podem não cortar, mas pode aparecer uma ou outra interessante das que não foram-se escolhidas. Por isso, não cedam as aves sem ter a certeza que elas não servem para criar no ano seguinte. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Estes e mais vídeos podes encontrar aqui no canal. Por isso, se ainda não subscreveste, subscreve. Se não fizeste gosto, faz gosto que eu sinta-as a ajudar o canal. Fica bem! Fica bem!